O hotel, entra ai então. Ou depois o coisa vai entrar para aqui. Já abri. Ainda lá, Erichow. No hotel? Sim, para o hotel. Olha só. Boa. É caralho, onde é que está? Pela merda. Se lá aparece um pinga, é que está tudo bem. Ih! Mas que morte, mas! Mas tu é pecado. Ai, que cena! Ainda bem que eu gravei esta merda. O que é? Como é que eu matei o gajmo? Eu estava a disparar. Mas fui eu que matei com a... Com a besta. Mataste-te com a besta? Ya. Foda-te! Oh, porra é que besta! Ok. Ok. Oh, faz as duas coisas já. Faz as duas coisas já. Faz as duas coisas já. Já está bem. Sai na boca. Oh, Jesus! Grenades! Filha da puta! O que é que fizer? Legal, eu tenho a pinchar. Não! Ui! Morrí, meu! Teste já esta a minha beira? Ya. Fais caralho do tanco. Estou a olhar para ti. Estou a fazer tipo aquela cena de olhar um para o outro. A possibilidade de feriado. Sabes? E a coluna para a frente. Caralho! Ah, tu vais parar. Ah! Essa merda! Foi altamente. Ah, depois vais para o caralho. Caralho, fude-me outra vez. O cara está atrás do prédio. O cara está atrás do prédio. Cuidado aí, cuidado com aquilo que vem atrás de ti. Vai nada, que o peideima. Pumba! Filha da puta! Eu vou tentar uma desta merda abaixo. Alta, time! O que vais fazer? Vou arrebentar com isto. Caralho, todos temos que jogar. E ali a subir a cavalar. Está aí um tanque. Olha o fundo, olha o fundo. Vamos nos esconder. Vamos nos esconder. Vamos nos esconder para ele vir e vamos nos mandar uns písseis. Alguém tem munições. Ah, tem aqui um gajo! Ah, não, 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 não. Ah, o gajo está aqui em cima de mim. Vou bloquear. Ah, ele morreu. Está ali no chão. Fadiu, fadiu. Olha, tu tens munições, não tens? Tenho, munições, tenho. Arranja-me um bocado dessa merda. Pesam caralho. Puta aqui o parede. Olha, estou de batidos. Alguém é a merda. Matei. Como você entra no carro? Ai. Ai, não é. Olha o gajo, olha o carro. O carro já matei. Não, não, está aqui outro. Ai, caralho. Estou roubando as munições. Puta da puta. Igual está ali. Igual entrou ali dentro. Ah, não. Vou-vos buscar de cá. Ah, caralho. Bota, bota, bota. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Este está com a range. A range é a carroça. Ele está a ficar. Então, anda. E aí, cara. É para ter uma agrandada. Espanha. Ah, para ter uma agrandada. Olha a técnica. Mas cara, para que te apodas? Tem aquele carro melhor. Então, anda, vai. Ah, não. Siga-me. Ele é o diferente. Olha para este carro. Olha a volta, vira a esquerda. Ah sim, é provável. Até abre-me bem alto. Ui! Eu não te arrasto esta merda? Pensas que isto é o Cascai. Ou esta merda? Estava aqui. Estou por aqui. Ninguém é medo. Estava por aqui. Estava por aqui. Estava por aqui. Estava por aqui. Olha os gajos lançaram-se. Os gajos lançaram-se. Não devagar. Não. Parei, parei, parei. Parei, parei, parei. Ah, não para trás, não para trás. Olha, digo-te uma coisa. Estava a ver o javali a andar. Estamos tomando o objetivo. Ei, boa. Uma caidinha destas morri. Está bem. Alguém precisa de um médico, é? Eu preciso. Então... Dá-me um leixante. Pega, pega. Anda cá, onde é que tu vais? Dá-me um leixante. Até uma granada. Que caralho é isto? Ah, eu não tenho a cena já. Que médico és tu, caralho? Também deves tirar o curso ao domingo. Não tem nada. Olha, deve andar... Não é que a nope solta. Não é para ninguém. Vocês devem tentar fazer agora a dia. Ei, caralho. Ah, Tim Hill. Acabou aqui um helicóptero. Que filha da puta. Vai lá. Vamos morrer, não é? Vamos morrer. Sim, exato. A câmera deve explodir. Olha, vamos. Ei, caralho. Ei, caralho. Está alguém a... É o helicóptero, meu. Dispara. Tem que sair do helicóptero. Tá, aí está. Dá-na... Dá-na mandar mensagem ao cavalo. Não, estava a meter o som. Vamos sair daqui. Vamos fazer a B. Aqui, não tem nada. Tenho o... ... é... Aqui estás. Está o mesmo atras de ti. Estas para aqui, um ope de ar. Para aí, pacoteiro do caralho. Ué. Quero dito a escolher aqui. Porquê que para eu? Ander, andar, andar. Vamos flankear. Flankear. Flanke, flanke. Vou arrastejar. O meu mapa. Espera ali. E eu acho que já vou parar. Ah filho da puta! Olha lá um sniper! Na casa, na casa, na casa! O gajo é nível 100 Ah foda-se! Espere aí, espere aí, espere aí o que mesmo! Morri, alguém que me salve! Já está feito, já está feito! Quando é que está lá ao fundo o gajo está numa... Sniper Está numa sniper? Está sentado em cima dela? Está! Está! Não gosta! Espere aí, eu vou lhe atirar numa puta da supira! Tanque! Tanque! Lá ao fundo! Isso não tem! É um gajo! É um gajo meu! Ei! Opa! Oh bruta! Matei os gajos, matei os gajos! Vou-lhe roubar o chip Espere aí, deixa-me nascer! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Mas é para o que está a falar! Ei! Vosso ir que dá perlas! Não tem lugar! É só três! Foi isso que caralho! Vamos agora! Está tudo feito meu! Não sei! Não anda por aí! Está por aí! Vamos! Olha! Está a ser! Está a ser! Está a ser! Não tem lugar! Não tem lugar! O que é que se trouxe aqui? Eu! Claro! Isto não deu! Mas foda-me para aí! Não tem lugar muito bom! Para não! É uma arma! Não sei quem foi! Ah é do 6 de moutão! 全 6! 首 aí! Como é que se mete para a F2 ou F3 ou F4? Olha, está aí gente, está aí gente! Olha o que está a Z! Vou dar a volta, vou dar a volta! Onde estás, meu? É para os! Ei, morri! Morremos todos! Já entrei! Já estou! Toma boy, chupa porco! Chupa que é grosso! Cuidado! Estão a vir! Foda-se! Fogo, pá! Foi um azar de caralho! Não podias avisar que íamos explodir! Estou-te no mistolo e ele começou a pitar de todos os lados! Pronto, é um bocado! Foda-se que mudaram para cá! Entrei no jeep! Quem está? Até quem? Morri! Já estou morrendo! Já estou morrendo! Já estou morrendo! Sou o único rio aqui nesta merda! Estou morrendo! Estou morrendo! Estou morrendo! E morri eu! Nasci nela e morri eu! Estás a ver? Mas é, não deixaste em mim! Depois nasci! Foda-se da vela merda! O que fizeste? Rebebiou-me! Olha aquela rebebiou-me! Acalá a asa pode! Olha, felino! Olha! Raza Moura deixou-te jogar! Cuidado da puta! Ai mataste! Não! Matei-o e ele foi foda-me! Para variar! Olha! O Erso está-se para cagar a 35 horas! Olha como tu ficas! Olha para mim! Olha, tu ficas assim! Sim! Já percebi! Ih! Matou-me! Matou-me! Oi mãe! Matou-me! Ah! 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 Esquack! Ui! O que é aqui dentro? Ei! Quer os ajuda? Eu vou sair daqui! Como é que aconteceu daqui? Ah! Sai por aqui! Não consegui! Foda-se! Nossa! Pera-se! Foda-se! Foda-se! Vamos ver! Foda-se! Foda-se! Estás aqui a fazer? Já agora? Dos mails! Mails? Mails de que, mano? É só de merdas de... Mails de resistar em sites pornográficos. Ah é. Ah é. Eipa, morri de morte matada. Essas são as piores. Eipa, morri de morte matada. Eipa, morri de morte matada.